Eita, como assim? Por isso que eu falei, cara, é sempre bom manter dois gols de diferença. É, tô quase, mas olha só, mano, ah não, ah não, ah não, não acredito que tu fez isso, velho. Aconteceu, mano, ah, gente, que que é isso, mano, é muita roubalheira, cara, não aconteceu nada ali, foi falta, putz, é muito roubo, cara, olha isso, Mano, é muito roubo, velho, pô, que pés mentiroso, pelo amor de Deus, mano, pra que fazer isso? Foi a primeira vez que eu ganhei esse título, cara. Pô, esse pés é muito mentiroso, cara, pelo amor de Deus, pô, que, não vou engolir isso não, cara, não. Não vou perder isso aqui não, olha isso, cara, pô, é muito roubado, mano. Pô, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, a maior sacanagem da história, cara, isso não podia acontecer, não. Ah, já era, não, 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 para, para, cara, para, vocês estão falando de propósito. Ouviu a mesma coisa esse dia no vídeo da Gameplay, aconteceu a mesma coisa, cara. Que raro os dois pênaltis ali, cara, esse jogo já tá manjado, já, cara. Olha lá, já era, gente. Eu nem tive chance de bater pênaltis, cara. Olha lá, já era. E aí Obrigado.